Com a condenação do deputado federal Daniel Silveira pelo STF e a sua graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, muitas dúvidas foram levantadas, pois a imprensa insiste em insinuar que o presidente teria feito isso somente para ajudar um aliado político. Será? Olá pessoal, Júlio aqui. Indulto, graça e anistia são dispositivos legais previstos no artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 107, inciso 2º do Código Penal, ambos concedidos pelo presidente da República, que, apesar de ser o chefe do executivo, ele possui mecanismos de interferir nos outros poderes sempre que ele entender que estão prejudicando a Constituição e a liberdade do povo. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Antes de começarmos, é importante desfazer uma narrativa da imprensa quando ela compara a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira com o indulto concedido pelo Lula ao Cesare Battisti. Primeiro, Lula não concedeu indulto a Cesare Battisti e sim asilo político a um condenado pela justiça italiana por assassinato e terrorismo. E segundo, o deputado Daniel Silveira foi condenado pelo STF por atos antidemocráticos, que nada tem a ver com o assassinato. E aqui eu não vou abordar a questão do mérito ou demérito da ação que o condenou. Isto posto, continuemos. Segundo o jurista Rogério Greco, em seu Código Penal Comentado, sobre os institutos da graça, indulto e anistia, ele diz que ambos são de competência do presidente da República. Embora o artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal somente faça menção ao indulto, subentende-se ser a graça e o indulto individual. A diferença entre ambos é que a graça é concedida individualmente a uma pessoa específica indulta, sendo que o indulto é concedido de maneira coletiva a fatos determinados pelo chefe do Executivo Federal. O artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal diz que Graça é o indulto concedido a um único indivíduo, conforme o Código de Processo Penal no seu artigo 734, que diz que a graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Segundo decisão do STF em 2019, o indulto presidencial não pode sofrer interferência do Judiciário e, conforme voto do ministro Alexandre de Moraes, Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. A discussão sobre o tema aconteceu quando o STF discutia a constitucionalidade do indulto coletivo que o então presidente Michel Temer teria concedido a um grupo específico de prisioneiros que iriam passar o Réveillon em liberdade. A polêmica do caso Daniel Silveira, que foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro e que, durante o exercício de seu mandato, teria ofendido os ministros do STF com palavras duras por entender que eles estariam atacando a Constituição, rendeu a ele uma prisão de 8 anos com início em regime fechado, sob o argumento de que ele haveria cometido atos antidemocráticos e atacado a instituição STF. A defesa de Daniel Silveira alegou que o tribunal teria agido com inconstitucionalidade, pois, uma vez que ele é deputado federal, ele possui imunidade parlamentar conforme a Constituição Federal no seu artigo 53 que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Após a graça concedida pelo presidente Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que esse ato não excluiria a inegibilidade do deputado Silveira. Porém, conforme a professora Eliana Neme em entrevista à Folha de São Paulo, ela disse que a inegibilidade do Daniel Silveira é consequência da decisão do Supremo. Se o decreto suspende todos os efeitos da decisão, ele determina a suspensão também da inegibilidade que foi imposta. Dessa forma, a graça concedida pelo presidente Bolsonaro concede liberdade plena ao deputado Silveira e não existe nenhum cargo capaz de revertê-la. Essas medidas não são novidade no direito internacional. Países como Estados Unidos, Peru, Argentina e Inglaterra já fizeram medidas semelhantes e por diversos motivos conforme veremos a seguir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu indulto a 73 pessoas e redução de pena a outras 70. Entre os beneficiados estaria Stephen Bannon, que foi quem coordenou a campanha eleitoral de Donald Trump. Na Inglaterra, há um Instituto Prerrogativa Real de Misericórdia, segundo o qual a rainha possui plenos poderes para anular qualquer condenação. Em 2020, esse instituto foi utilizado para reduzir a pena de Stephen Galan, que havia sido condenado a 15 anos de prisão por assassinato. Em 2019, o governo espanhol concedeu indulto a nove líderes separatistas catalães que estavam presos. No Peru, o então presidente Pablo Kuzinski concedeu indulto humanitário ao ex-presidente Alberto Fujimori. No Brasil, outros presidentes também concederam indultos a vários outros condenados. Os casos mais emblemáticos foram em 2017, quando o então presidente Michel Temer teria concedido um indulto que colocaria em liberdade mais de 73 mil presos. Essa celeuma se arrastou até 2019, quando o STF suspendeu em partes esse decreto. E a questão do ex-presidente Lula envolvendo Cesare Battisti, quando ele concedeu asilo político ao condenado na Itália e que gerou uma grave crise política entre os dois países. Portanto, quando você vir quaisquer notícias, seja nos jornais, seja nas revistas, seja na TV, no rádio ou nas redes sociais, procure buscar essas notícias e confrontá-las, verificar a veracidade delas. Assim, você vai evitar de cair nas esparrelas do dia a dia e aprenderá muito mais sobre os assuntos mencionados. E, se você gostou do conteúdo exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações, pois só assim você ajudará o canal a ter uma visibilidade e projeção maior no YouTube. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!